Olá gente, quase uma receita. Na verdade, eu estou reproduzindo a minha receita de 60 litros de sabão para vender, líquido, né? Me pedir para fazer não com água sanitária e usar outros dois componentes, né? Então, estou eu aqui para executar o quanto antes. Eu tenho 500 gramas aqui de soda cáustica em escamas, que eu vou colocar aqui. Assim nos facilita. E vamos dissolver em um litro de água em temperatura ambiente. Enquanto deixamos ela aqui, eu já vou pegando os outros ingredientes, tá? Para a gente poder dar continuidade. Essa receita aqui costuma dar 60 litros e vamos ver se ela, dessa vez, vai dar também. Então, eu vou acrescentar um ingrediente nele, nela, que poderá aumentar essa quantidade. Ou melhorar ainda mais a qualidade dele. Foi um dos sabões que eu mais vendi. Uma das receitas minhas que tem mais visualizações, que são mais de 600 mil visualizações. Ó, a soda cáustica já se dissolveu, então a gente não vai ter nem que esperar muito tempo, tá? Eu vou estar colocando agora 2,5 litros de óleo. Estarei aqui, estarei aqui tentando, né? Enxergar aqui. Porque essa luz da câmera atrapalha um pouco por cima da gente, né? Mas nada que a gente não possa resolver. 2,5 litros de óleo, pronto. Vamos mexendo. Se você quiser, tiver condições de fazer com óleo limpo, esse sabão vai ficar de melhor ainda qualidade. Ele com óleo reutilizado. Fica uma maravilha. Imagine ele, né? Com óleo limpo. Então, nós vamos estar colocando agora, gente, aqui, 1 litro de etanol. Tá? Eu vou abrir aqui. Nós sabemos que vai criar uma reaçãozinha. Vou tentar colocar aqui no cantinho. Ele vai ficar meio encaroçadinho. E eu já tenho ali, já no fogo, a água. Essa aqui já está começando a ficar. É a reação normal, tá, gente? Vamos lá. Eu vou continuar mexendo para que vocês, não vai necessitar que vocês ficarem esperando, né? Vai ter que mexer com um pontinho de... Às vezes ele fica pasta, às vezes ele fica meio grudento, né? E já volto. Tá bom? Essa punificação vocês já estão vendo que está acontecendo. Ó, melhorei para vocês, tá? Já volto já, já. Gente, esse é o meu ponto, tá? Você pode deixar ele até ficar mais, ó. Só você ir raspando. Tá? É aqui, ó, nós vamos colocar água fervendo. Esse sabão eu costumo fazer ele com tudo com água morna, tá? Para manter ele melhor, mas eu tenho feito muita coisa diferente. Então, vamos ver agora. Eu vou estar colocando agora 3 litros. Essa panela fica 4, mas eu tirei 1 litro para poder botar em outra coisa ali. Já tinha caído até. Sabão tem que ter paciência, tá, gente? Preciso dissolver. Eu não aconselho na hora que estiver mexendo, antes de colocar água fervendo, usar o mixer nem a batedeira, tá? A minha batedeira queimou assim, dessa forma. Então, eu dissolvo um pouquinho. Vou buscar ali mais 7 litros. Enquanto a gente está mexendo aqui, já está no fogo ali, já, mais 7 litros. Sempre raspando aqui, né? Não tem problema nenhum. Agora aqui a paciência para dissolver isso aqui. Depois que a gente colocar um pouquinho mais de água, se for necessário, a gente pode até pegar o mixer e eliminar esses pedacinhos aqui, tá? Não esqueça, eu já fiz essa receita anteriormente, ano passado, mas exatamente em junho do ano passado, tá? E eu só estou reproduzindo, fazendo de uma forma melhor e acrescentando mais um ingrediente, tá? Eu vou lá buscar outra água, os outros 7 litros e já volto. Vou colocar agora, gente, 7 litros, vou colocar na panela de pressão. Dá muito cuidado aqui para não me firmar. A água está perdendo também. Vou dar uma paradinha aqui para eu poder botar a panela mais para esquentar, água na panela para esquentar. Pera aí. Então, gente, os 10 primeiros litros eu coloquei água fervente, tá? Vocês estão vendo, já dissolveu até bastante aqui, ó. E o restante, eu vou só amornar. Se você quiser colocar água de chuveiro, ou se você preferir colocar água fria, tudo bem. Mas, se você puder tirar água do chuveiro e colocar, morninha, eu acho que deixa o sabão um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, nessa hora aqui agora, seria ideal a gente pegar o mixer, dar uma iluminada, ou se você tem paciência, e mexendo, até que se dissolva todos esses pedacinhos aqui. Porque tem gente que não tem tempo para poder ficar parada, não consegue, a mão dói. Essa minha bacia aqui, gente, cabe em 82 litros. Eu gostaria muito que esse sabão se multiplicasse hoje. Mas, vamos esperar até o final da nossa receita, né? Tá sopendo, não sei se vocês estão vendo aí. Segredo de tudo é mexer bem. Vou ver, ó. Mexer em ciclos. Porque a água, como está bem fervente, né? Não quero demorar muito nesse vídeo. Então, por isso que eu vou dando uns cortezinhos. Enquanto isso, eu vou mexendo aqui, a água vai fervendo lá. Fervendo não, né? Amornando mais. Então, se nós fôssemos pensar em questão de líquido. Nós colocamos um litro para dissolver a soda. E mais 10 litros. Então, aqui já tem 11 litros. Mais um litro de álcool. 12 litros. Mais 2,5 litros de óleo. 14,5 litros aqui. Questão de litros. Tá? Se até o final nós acharmos necessário passar o mixer aqui, não vou passar a batedeira porque a minha segue para o conceito. Para dissolver esses pedacinhos, nós vamos estar fazendo isso. Tá? Eu vou dar mais uma paradinha aqui. Para que esse vídeo não fique grande. Gente, olha como é que ele está. Vixe bastante. Quase nada de pedacinho. E eu vou estar colocando agora mais 10 litros de água morna. Tá? Aqui tem 3. Na verdade está quase quente, né? Vou dar continuidade aqui mexendo e já volto. Gente, nós já temos 24 litros e meio. Já mexi aqui. Vamos colocar mais 10 litros. Aí vocês vão perguntar por que 24 litros e meio. Eu informei na outra parte do vídeo. Nós colocamos 1 litro de álcool etanol, 2 litros e meio de óleo. E nós colocamos 1 litro de água para dissolver a soda. Né? Então, inicialmente deu 14 litros em líquido, tá? Isso estou falando em líquido. Água nós colocamos 20 litros. Vamos colocar agora mais 10. E eu estou mexendo sempre aqui bem para poder não ficar nenhum pedacinho. Não temos a necessidade de usar o mixer. Tá? Eu vou lá buscar. Não vou desligar não, porque já está aqui. Essa eu não deixei ferver muito não. Não deixei esquentar muito não. Ela está só morna mesmo. Então, aqui tem 3. E vou buscar o 7. Agora eu vou dar mais uma mexidinha. E já volto com vocês. Então, ali no total já tem 34 litros e meio. Bom, gente. Estão vendo a água em movimento? Já mexi. Tá? Nós já estamos aqui com 34 litros e meio. Se formos contar a solução da soda, né? Daria mais. Mas não tem necessidade disso. De acrescentar mais nada. Agora eu vou acrescentar um ingrediente. Eu queria, na verdade, acrescentar até mais. Eu vou acrescentar o sif. Que sempre me pediram para fazer um sabão com sif. Tá? Ele tira limo. E esse aqui é com cloro. É um desinfetante para uso geral. Tá? Mas esse aqui tem cloro. Então, eu vou estar colocando agora 450 ml de sif. Não estou usando água seletária. Porque eu quero que ele seja, como o desinfetante, ele já ajuda, né? Na questão de tirar a graxa da roupa. Porque dá para lavar a roupa também. Né? Esse aqui também, ele é perfumado. Já deu um cheirinho diferente. Além de tirar o cheirinho forte do óleo. Cheio de forte. Isso não significa que a água sanitária não venha tirar. Que o sabonete não venha tirar. Que a essência não venha tirar. Não tirando o mérito dos outros ingredientes. Tá, gente? Dá até uma certa engrossadinha. Então, eu aqui estou sentindo. E estou sentindo o cheirinho dele aqui. Tá? Agora, gente. Quando forem usar ele sozinho, vocês tomem cuidado. Por quê? Porque ele é... Se eu não cheirinho equivocado, não sei se é abrasivo ou corrosivo. Isso. Corrosivo. Ele é corrosivo. Então, cuidado com os olhos, com as mãos. Se forem usar sozinho, tá? Sem nada. Então, por isso que é importante a gente deixar o sabão. Mesmo que sendo líquido, seus 21, se possível, 30 dias. Processo de cura. Tá? Processo de cura. Aqui a gente vai deixar ele descansar. Porque ele está bem quente. E aí vai ser o tempo dele engrossar. E a gente vê se vai precisar acrescentar mais água. Nós aqui agora vamos acrescentar mais 10 litros. Tá? Eu vou pegar agora mais 10 litros para trazer aqui para vocês. Rapidinho. Estou pegando aqui. Três. Mais sete. Água morna. Tá bom. E vamos, vamos mexendo aqui. Ah, mas a Andrea está achando que ele está ficando muito fino. Vamos esperar a receita acabar para a gente, né, tomar qualquer conclusão. Não desliga aí o vídeo não. Vamos ver. Tá? Eu vou acrescentar agora um outro componente aqui. Né? Para a gente estar podendo trabalhar melhor. Então, vou colocar aqui 250 gramas de bicarbonato de sódio. Eu dissolver. Eu dissolver em 500 gramas de água. A água fervendo, tá, gente? Que eu dissolvi. É que ficou paradinha ali. Então, agora, eu vou colocando aqui devagar. Porque limpa. E também ajuda no estesamento dele. Ó, ficou aqui no fundo de linho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Com o próprio sabão eu vou tirar. Sempre mexendo bem, gente. Ó, os componentes, os ingredientes, se envolvam. Eu acho que quem me vendeu essa bacia aqui, não me vendeu enganada, né? Eu ia marcar 82 litros. Só se eu estiver medindo errado a minha água ali, na minha panela, deve caber mais. Porque a nossa bacia tá quase cheia, né? Mas isso é fácil da gente ver depois. Por isso que eu gosto de gravar o vídeo direto. Então, agora nós já temos... 45 litros e 250. Vamos ver como é que vai ficar a espessura dele. Agora nós vamos deixar ele descansar. Pra ver se há necessidade de a gente colocar mais água. Tá? Como eu coloquei um componente diferente da outra vez. E esse componente, pelo que eu pude ver, ele afimou um pouquinho, tá? E se eu achar necessidade de colocar mais de carbonato pra que ele fique, eu aqui posso botar até um quilo pra essa quantidade que tá aqui de sabão líquido, tá? Mas eu preferi colocar 250, se necessário mais 250. Eu não quero colocar além desses três ingredientes. Três ingredientes que eu falo assim, porque o sabão, como comum do gente fazer, é mesmo o óleo, a água e a soda. Então, entrou aqui o álcool, o cifre e o bicarbonato, né? A única coisa diferente que entrou aqui foi isso, tá? Então, nós vamos agora deixar descansar e vamos voltar assim que ele estiver frio. Não vou prometer a vocês, ó, vou voltar daqui 12 horas, vou voltar daqui 15 horas, eu vou voltar assim que ele estiver frio. Se eu colocar um ventilador aqui, ele vai esfriar, entendeu? Então, a minha pretensão é essa, porque eu quero que a receita fique pronta logo. Então, eu vou colocar um ventiladorzinho aqui, pra poder esfriar. E assim que ele esfriar, a gente vai saber como é que tá a espessura dele e se a gente precisa aumentar um pouquinho mais. Mesmo que tenha dado um pouquinho menos de... na quantidade de litros, eu me preocupo mais com a qualidade do sabão. Lógico, a intenção é que façamos 60 litros. Mas fazer 60 litros com sabão que não tem espessura, não tem qualidade, é melhor a gente nem fazer. Então, eu prefiro fazer 40, 50 litros com sabão de qualidade, que eu sei que vai atuar na roupa, que ele vai limpar, que ele vai branquear, ou que ele vai espumar, tá? Porque a gente ainda pode acrescentar aqui, Laurinho, se quiser, a gente pode acrescentar um outro sabão líquido, né? A gente pode acrescentar maciante. Tem várias coisas que a gente pode acrescentar aqui, pra fazer com que ele fique mais grossinho. Mas eu prefiro esperar, tá? Pra gente poder ver. Então, nós vamos depapar agora, vamos... já estava o horário do almoço, depois a gente volta, tá? Beijo bem grande. Olha lá, gente. Resultado do sabão. O ideal é que a gente deixe 24 horas ou mais. Aqui não tem nem 12 horas, não. Tá? Vocês estão vendo que ele já engrossou. A tendência dele é engrossar, porque nós colocamos o bicarbonato. Tá? Mas eu, como... Estou sem tempo de ficar esperando pra poder fazer as receitas. Então, estou mostrando a vocês já o processo dele. Deixei ele aqui quietinho. Fui resolver as coisas. Fazer outras coisas. Então, eu quero mostrar a vocês aqui agora como ele está. Não ficou nenhum pedaço. Ficou assim, ó. E quando a gente coloca o bicarbonato, em 3 dias, pelo menos, ele vai engrossando. Então, gente, é respeitado. Bom, aqui nós conseguimos fazer 46 litros. 46 ou 46... 46, 250, né? Litros. De um sabão livre. Que está cheiroso pra mim. Não está com cheiro de óleo, né? Que é o que mais me pedem pra ensinar o sabão que não fica cheiro de óleo. Aí, já me pediram pra fazer sem água sanitária, porque tem medo. E pedi... Eu fiz com sabonete. Hoje, eu usei o CIF, porque me pediram... Andréia, eu uso meu sabão pra lavar o banheiro. Eu uso meu sabão pra lavar a calçada. Então, quero tirar aquele limo, aquela coisa que fica grudado. Um chama limo, outro chama lodo, outro chama... Várias coisas, né? Então, aqui vocês estão vendo que ele já está... Não está tão líquido quanto estava. Tá? Então, agora é só deixar ele... No processo de cura, de descanso. E eu vou estar mostrando a vocês. Assim que ele estiver bem grossinho. Assim como eu fiz com o outro sabão, tá? Se ele não engrossar muito... Mesmo que ele não engrosse muito, pra mim... É... Que lavo roupa... Eu gosto assim. Não gosto muito grosso, não. Até mesmo porque quando eu coloco na garrafa... Ou quando eu coloco naquela garrafinha de detergente... Que eu costumo colocar... Pra lavar o banheiro... Sempre entope, porque fica muito espesso. E sabonete líquido é isso aqui, né, gente? É essa espessura aqui. Mais do que isso é geleia, né? Então, aqui vocês estão vendo... Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tenho entendido. Foi uma receita fácil. Demorou mais pra eu esperar ficar pronto, né? E aí vocês podem optar. Eu coloquei 250 gramas de bicarbonato. E vocês podem colocar até 500 gramas, tá, gente? De bicarbonato aqui nessa receita. Sem problema nenhum. São 46 litros. Tá? E o bicarbonato não faz mal. E ele só potencializa ainda mais. Porque ele limpa, né? É vaga crescida. Nós já sabemos toda a história do bicarbonato. E nós usamos o nosso cifre. Como foi pedido pra fazer. A Andrea faz um cifre. Eu nunca vi você fazer nenhum sabão por cifre. E a única coisa que eu achei foi essa. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem tem essência e quiser colocar a essência, coloque. Só tome cuidado pra não, se for vender, pra não colocar a essência do xadrez muito forte. Porque mancha, sim, a roupa. Tá? E essa essência também que a gente usa, que eu fiz o desinfetante, se colocada em demasia, também mancha. Ah, Andrea, qual que eu vou usar? Nós temos a essência, não, gente, perdão. O corante. O corante do sabonete. Que esse é o ideal que a gente possa estar colocando. E tem também o sabão. É só a gente procurar. Ou em Casa do Norte, que a gente chama Casa do Norte aqui no Rio, né? Ou em Casa de Essências. Tá? Então, encerro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando a semana de vocês. Um beijo bem grande. Deixem... 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 E aí